Galera, chegou a hora de prestar conta com a Receita Federal. Tudo que você ganhou em 2021, você vai ter que declarar agora. Quem precisa fazer a declaração? É obrigatório declarar quem teve tributos como salário, a soma passa dos R$ 28.000. Se o seu salário passou de R$ 28.559,70, você é obrigado a declarar por lei. Porque a sua empresa ou o seu banco manda um espelho para a Receita Federal, não tem para onde fugir. Ou você faz ou fica com o seu CPF bloqueado. A poupança é intributável. Quem sacou mais de R$ 40.000 em poupança, alguma coisa, também é obrigado a fazer. E quem vendeu um bem acima de R$ 300.000, esse é obrigado a fazer. Porque o banco manda um espelho para a Receita Federal dos seus extratos. E a sua empresa também manda um espelho para a Receita Federal. Então ali, você é obrigado a fazer. Galera, onde que eu vou baixar os arquivos? A Receita Federal também liberou para você fazer pelo celular. Mas eu vou fazer pelo computador aqui. Então eu baixei o arquivo, eu vou deixar o endereço da Receita Federal, onde você baixa o arquivo do GOV. Então eu vou clicar aqui e vou instalar. Primeiro eu vou instalar o arquivo. É bem simples em seu computador. Aqui ele está pedindo uma autorização. Eu vou autorizar. Aqui ele está falando onde vai ser instalado. Você autoriza. Aqui é o local onde ele vai ser instalado. Está tudo certo. E vou avançar. Ele vai criar um ícone para mim na área de trabalho. A declaração é 2022. Mas a gente vai declarar tudo que a gente recebeu em 2021. Abriu a declaração 2022. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui em nova declaração. Está vendo? Nova declaração. Como eu acredito que você está chegando pela primeira vez no vídeo, você nunca declarou. Você sempre pagou um contador. Então beleza. Aqui o que você pode fazer? Você pode importar a declaração 2021 para cá. Ou iniciar uma declaração preenchida a partir do pré-preenchimento. Ou seja, lá do site do governo. Clica aqui. Iniciar uma declaração em branco. Uma declaração em branco. Está certo? Então o que você vai fazer? Aqui você vai colocar o CPF. Não precisa colocar ponto nem vírgula. Está tudo certo aqui. E aqui você vai colocar o nome completo. Coloquei o nome. Tudo certinho. E vou clicar OK. OK. Então você vem aqui. Identificar contribuinte. No meu lado esquerdo aqui. Ou você vem aqui em indicar contribuinte. Declaração de ajuste anual. Que é você seleciona esse aqui. Ou se for uma retificadora. Se caso você declarou. E ali você viu que tinha alguma coisa errada. Então você pode pegar e colocar aqui. A retificadora desse ano. Aí você vai ter que ter um número da qual foi enviado. Então é a primeira vez que eu estou fazendo a declaração. Que você coloca a sua data de nascimento. O seu título eleitoral. E do lado do título eleitoral. Então se eu colocar aqui. Selecionar esse. Não faça isso. Tá pessoal. A não ser que tenha lá o do médico. E a pessoa. Tudo direito. Se você fazer isso. Você está cometendo um crime. E não for. Porque quando vai sair o pagamento. A pessoa é a primeira a receber. Sabe. A restituição de imposto de renda. Que você vai colocar. Se a pessoa tem uma doença grave. Uma moléstia grave. Ou tem problema mental. Ou algum tipo de problema. E ela recebe primeiro. Esse valor. Esse valor. Quando sai a restituição de imposto de renda. Eles são os primeiros lotes. Houve alteração de dados cadastrais. Você coloca não. Se tiver alguma alteração. Você coloca sim. Aqui você coloca aqui. Você possui incôndice. Sim ou não. País. Se você for do exterior. Você coloca aqui. Acredito que todos são brasileiros. Que estão assistindo esse vídeo. Tipo. Aí você coloca aqui. Rua. Aí aqui. Você coloca a sua rua. Onde você mora. O número e o complemento. Por exemplo. O número é 37A. Aí você coloca 37A. E você coloca o bairro. O F. Onde você mora. São Paulo. E de repente. Onde você mora. E o município. Se é. Aí você coloca o município aqui. Tá. Tipo. O município ao qual você mora. Você coloca o CEP. Aqui você coloca um telefone. Nunca a receita liga para você. Então não cai em golpe. Não tem isso. A receita não manda recado. Para você resolver algum problema da Receita Federal. Você tem que ir até a Receita Federal. Então cuidado para não colocar em golpe. A natureza da ocupação. O que você faz da sua vida? Quando vem um espelhinho para você. Lá está exemplificando. Então eu vou colocar aqui. Um exemplo. O que você faz da vida? Qual que é a sua profissão? Empregado de empresa privada. Que é a empresa. Você geralmente trabalha em uma empresa. Então você coloca aqui. Empregados. Aí tem vários. Geralmente quando vem lá na sua folha. Vem o setor. Se não vem. Você pode preencher aqui. Não tem problema nenhum. Você pode fazer aqui. Empregado de empresa pública. Aí tem vários. Profissional autônomo. Sem vínculo de emprego. Empregado de empresa privada. Por exemplo. Eu trabalho para uma empresa. E eu vou colocar aqui. Aí ele já deixa o detalhe. Exceto instituição financeira. Certo? Então eu trabalho para uma empresa. Então eu trabalho para uma empresa privada. Beleza galera. Eu estou dando só um exemplo aqui. Natureza da ocupação. Aí você vai ter que procurar aqui. A sua natureza da ocupação. Geralmente vem lá no espelhinho que a empresa manda para você. Trabalha nos serviços diversos. Aí tem aqui. A galera que trabalha de segurança. Trabalha no serviço de segurança, de proteção e segurança. Exceto militar. Então você trabalha com segurança. Exceto militar. Você coloca aqui. Se você é aposentado do NSS. Você coloca aqui. Você coloca aqui. Aposentado. Aí está vírgula. Aí está aqui. Militar. Reserva. Ou reformado. Previdenciário. Você. Então essa opção serve para você que é aposentado. Moléstia grave. Geralmente quem é aposentado com doença mental. Ou com doença grave. Aí aqui você coloca. Essa parte ficou fácil. Ficou? Tem alguma dúvida? Vem no comentário que eu vou te explicar. No dependente galera. Você vai colocar novo. Vai colocar o nome do dependente. Filho ou filha. Agora no dependente. Eu sou bem claro para vocês. Toma cuidado ao você colocar os seus dependentes. Que recebeu auxílio emergencial. Tipo assim. A pessoa ela ficou desempregada. Por um instante ela ficou dependente de você. Eu aconselho você não colocar. Só coloca dependente assim. Se a pessoa for dependente mesmo. Como um filho. Que depende de você para se alimentar. Tudo. Aí beleza. Então aí você coloca. Se não, não compensa. Não compensa. Aí aqui você vai colocar o nome do dependente. Tipo de dependente aqui. Então você vai colocar. Filhos até 21 anos. Companheira ou cônjus com mais de 5 anos. Isso é importante. Pode ser que abate no seu imposto. Você colocar o cônjus. Mas se ele recebeu auxílio emergencial. Alguma coisa desse tipo. Algum benefício. Você vai perder. Então você vai ter que pagar. E não é o seu cônjus não. Quem vai pagar é você que está fazendo a declaração. Tá certo? Então não compensa você colocar. Se a pessoa não for totalmente dependente de você. Por exemplo. Os meus filhos eu vou colocar. Porque os meus filhos são totalmente dependentes. Eu preciso comprar material. Roupa é dependente para alimentação. Então eu vou colocar. Ficou bem claro. Aqui eu vou colocar aqui. Tipo filhos. Filhos enteados até 21 anos. Aqui você coloca o cpf deles. E a data de nascimento. O nome deles. Ele abate 2.275 na sua restituição de imposto de renda. Nessa parte aqui de alimentados. Você deve colocar. Se você paga pensão. Despesa médica de alguém. Nesse né. Alguma coisa assim. Mas já com decisão no artigo 733 lei 13.115. Ó. Rendimento tributável. Recebidos de pessoas. Tá certo? Por exemplo. A sua empresa que te pagou. Você recebe do INSS. Então você vai clicar aqui. E vai clicar novo. Então você vai colocar aqui a fonte pagadora. O que é a fonte pagadora? A fonte pagadora. Por exemplo. Se você recebe do INSS. Aí você vai ter que colocar o CNPJ da fonte pagadora. Se você recebe de uma empresa. A empresa tem lá o seu CNPJ da fonte pagadora. E você vai ter que colocar aqui ó. O nome da fonte pagadora. Se for INSS. Se for a sua empresa. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então por exemplo. A sua empresa te pagou 38 mil. Vai um exemplo. Aí você tem que colocar aqui. Contribuir da previdência oficial. Que você tem que colocar aqui também. Imposto retido na fonte. Essa é a grande pegadinha. Eu já ouvi em conversas. Que um rapaz me falando. Que ele falou assim. Ah. Retido na fonte. Me voltou 500 reais. Me deu 500 reais. O que que acontece? Eu vou dar um exemplo pra você. A sua empresa. Ou a pessoa que recebe pelo INSS. O INSS não tem como saber. Quanto que aquela pessoa. Vai pagar de imposto. Então o que que o INSS faz. Ou sua empresa. Ele vai debatendo por mês. Aquele valor. Se é 80 reais. Se é 60. Se é 30. Se é 40. Ele vai pegando aqueles picadinhos. Certo? Aí vamos supor que. Você vai pagar 200 reais de imposto. E o INSS descontou 600. Então ele tira os 200. E volta pra você os 300. A Receita Federal não te dá nada galera. Já é abatido do seu pagamento. Eu vou contar um caso pra você. Eu cheguei a trabalhar em duas empresas. E nenhuma dessas empresas. Debitava esse valorzinho. Nas duas empresas. Foi de 2014 a 2018. Eu trabalhei em duas empresas. E nenhuma debitava esse valor. Quando chegou o montante. Que eu fui declarar o imposto de renda. Eu tive que pagar. Vamos supômos. Um exemplo. 2.500 reais de imposto de renda. E não tinha nada na fonte. Então eu me lasquei. Eu tomei uma bomba tão grande. Que eu tive que pagar. Então toma cuidado. É isso aí. Não é todo o imposto na fonte. Que vai voltar pra você. Retido na fonte. Se o INSS. Um exemplo. Ou a empresa qual você está trabalhando. Ela vai debitando esses valores. Aos pouquinhos. Tipo 60. 80. 80. Então não esqueça do ponto e a vírgula nos valores. Aqui na parte pagamentos efetuados. Se você tem algum convênio. Se você paga algum convênio. Se você paga escola das crianças. É aqui onde você abate um pouquinho. Eu coloquei aqui os dois. Que é o plano dentário. E o plano convênio ético. Então está os dois aqui. Então o que você vai fazer. Você vai colocar novo. E galera. Você vai escolher o código. Despesa. Aqui está tudo pessoal. Advogados. Despesa. Pensão. Você vai colocar aqui. Dentista. Hospital. Convênio médico. Eu vou abrir esse aqui. Editar. Por exemplo. Plano de saúde. Eu coloquei 26. Aí eu coloquei. Que sou eu titular. E coloquei aqui. No CNPJ. Da. Da. Plano de saúde. Eu coloquei aqui. Aqui do. A razão social. Odontologia. Que é o convênio dentário. Então está sim pessoal. Bem fácil. Médico. Que a gente paga. Que eu pago para a minha família. Aí aqui. Eu coloquei aqui. O plano de saúde. 26. Aí eu coloco. Titular. CNPJ. Do. Do plano de saúde. E aqui eu coloco os valores. Tipo. 300 reais. Você gastou. 400. 500. Que é rendimentos. Isentos e não tributáveis. Então você coloca novo. Lucros recebidos. É. Na nossa empresa. Ela paga um. Um benefício. Que a empresa. Um lucro participação. Que a empresa paga para a gente. Esse lucro é todo ano. Volta para a gente. Esse lucro participação. Então é. Aqui é o. Os rendimentos não tributáveis. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu vou apagar aqui. Eu coloquei aqui. Não tinha. Eu coloquei outros. Eu beneficiário titular. Que sou eu mesmo. Vale alimentação. Essas coisas. E aí misturou tudo. 1.268. Tá certo? Pronto galera. Terminei minha declaração de imposto de renda. Tá tudo certo. Agora eu vou verificar se existe algum erro. Nesse pontinho. Pontinho verde. Eu vou clicar nesse pontinho verde. Verificar se existe algum erro. Ele tá falando que tem alguns erros. Esses erros que estão selecionados em vermelho assim. Ele não passa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tipo de dependente aqui ó. Eu vou clicar em cima. Ele tá dizendo que não tá informado. Então eu vou colocar aqui ó. Filho. É meu filho. Vou clicar novamente. Ele tá aqui ó. Campo. Débito automático. Não informado. Eu vou ter que pagar o imposto. Então não tem pra onde fugir. Eu vou pagar o imposto. Por deduções legais. Ou por dedução simples. Pra mim ele tá falando que é mais interessante pagar esses 57 reais. Galera eu terminei. Agora eu vou enviar minha declaração. Nessa bolinha do mundo. E vou transmitir. Galera infelizmente eu vou ter que pagar 57 reais e 99. 60 reais. Nesse caso a minha empresa ela não foi descontando. Então por isso que eu vou pagar. Se a empresa estivesse descontando. Eu poderia ter imposto a receber. Banco. Eu vou colocar o número do meu banco pra ser débito em conta. Vou colocar aqui ok. Galera ele me mostra aqui que é mais fácil simplificada. Tem a simplificada. Mas a simplificada eu ia pagar 287 de imposto. Então eu vou colocar a simplificada. E vou colocar o número do meu banco aqui. Pra debitar automaticamente do banco. Se você tiver imposto a receber. A sobrou lá e você tem a receber. Aí sim galera. Você tem que colocar também o seu banco. Tá bom? Então eu vou colocar aqui. Eu não tenho a receber. Só tenho a apagar. Coloca certinho. Porque quando você tiver a receber. Eles vão mandar pra você tudo certinho. Então eu vou clicar aqui ó. O meu banco aqui. Eu vou colocar meu banco. Vou colocar em débito automático. Que eu acabo esquecendo isso aqui galera. Preenchi minha declaração tudo certinho. Agora eu vou aqui e entregar. Vou entregar a declaração. Eu clico nesse botãozinho do mundo aqui. Ele tá falando que eu vou ter que pagar esse valor. Total do imposto deu 80 e alguma coisa. Mas como eu tinha um imposto a restituir. Deu 57. Pagamento único. Ok. Ele tá confirmando aqui. Se as informações do banco tá certo. Foi transmitido com sucesso. Valeu galera. Espero que tenha ajudado. Declaração simples pra quem tá começando agora. Bem simples mesmo. Bem simples. Bem fácil. Tchau. 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 Tchau.